Zenete Cristiano no escritório do Gustavo Lima, rapaz? Será que isso é verdade? Será que tem a possibilidade de acontecer? Gira a vinheta! Firmo tá com o coração Desconta a raiva Aô, Trimunito! Bom, eu sou o Miri Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu passei aqui rapidinho pra indicar coisa boa pra vocês Música nova dos meus amigos Carvalho, Mariano, pensa numa moda boa desses meninos Meu Deus do céu, rapaz, de verdade Tem que firmar o taco coração, meu Deus do céu Só beber na boca do Litão, não é verdade? A música nova deles que eles estão lançando, Embriagando Solidão Até peguei aqui porque só ficou na minha cabeça Firmo tá com o coração Confira aí rapidinho Bom demais, né galera? Eu vou colocar o link na descrição aqui pra vocês irem lá no canal dos meninos Colocar eu vim pelo TV, meu sertanejo, comentar lá no canal deles o que vocês acharam Dá essa força aí pro canal também, meu sertanejo Vocês sempre firmam lá no comentário, turma Então ajuda a gente aí, ajuda os meninos também que estão começando agora E o projeto deles também, as outras músicas, muito massa Eu acho muito interessante Essa ideia de regravações com inéditas no churrasco Pra colocar no churrasco pra escutar a moda de viola Sabe? Muito bom demais Parabéns aí, Carvalho e Mariano Bom galera, já vai se inscrever no canal Vamos bater 270 mil inscritos Segue a gente lá no Instagram E agora os vídeos, vocês vão aparecer aqui no canal Então pra vocês entenderem, vocês vão ter que seguir a gente Porque a gente tá explicando tudo por lá, né? Exatamente, pessoal E também deixa seu like aqui Porque a gente tem uma notícia de primeira mão pra vocês, não é mesmo? Verdade, você gosta do Gustavão, do Zé Neto Cristiano? Já deixa o dedo no like, rapaz Ó, um é a melhor dupla do Brasil E o outro é o melhor cantor solo do Brasil, rapaz Tem saído notícia aí De que tem a possibilidade do Gustavo Lima Estar querendo tirar o Zé Neto Cristiano da Workshow E colocar a dupla Uma das melhores duplas da atualidade sertaneja, né? Para o Balada Music, que é o escritório do Gustavo Lima É fato que o Gustavo Lima está atrás de novos cantores Para integrar o casting da Balada Music O Gustavo Lima que tá na Audio Mix com a agenda Porém, ele tá com o Balada Music Que é o escritório dele E ele tá trazendo novos artistas pra ser uma nova workshow Uma nova Audio Mix Quem sabe ele aposentar mais cedo, não é verdade? É, gente, tem chances, né? Ele que acabou de fazer o contrato com o Felipe Araújo Exato, ele contratou o Felipe Araújo agora Para cuidar da agenda do Felipe E também do tal do Alas Arraes É, meio difícil falar o nome desse cantor, né? É um nome estranho, né? E aí ele quer concluir no boteco que já é o festival, né? Daqui a pouco vai virar um Vila Mix Esse boteco de tanto cantor legal Exatamente E aí, saiu na mídia aí alguns sites Alguns Instagrams estão falando Que o Zé Neto Cristiano Está em conversas com o Gustavo Lima Para ir para a balada music Pô, olha o nível de artistas que o Gustavo está pegando O Felipe Araújo e o Alas Arraes Não são artistas bons, mas não são artistas top 1 Da prateleira do mercado, né? Pô, já ia atrás do Zé Neto Cristiano? Quando chegou a notícia em mim, eu falei É, gente, é meio... Não sei não, hein, rapaz Porém, a gente foi atrás da verdade, né? É meio estranho, não é? É estranho, gente Porque seria uma mudança muito grande É, Zé Neto Cristiano, eles cresceram dentro da Workshow Eles são o que são hoje, dentro da Workshow É, desde o primeiro DVD Sim Do seu polícia, quem lembra? Eles começaram a andar com a carreira dentro desse escritório Exatamente E assim, a gente tem que saber separar a amizade que o Gustavo Lima tem com a dupla Com o Zé Neto Cristiano O que é notável, dá pra perceber que eles se dão bem Inclusive... E os negócios, né? Tem que separar Exatamente O Zé Neto Cristiano O Zé gravou um vídeo Que eu vou colocar aqui pra vocês Onde ele dá um recado pro Gustavo Então eles são muito amigos, né? Aê, Gustavo Lima, seu viadinho Agora eu não vou precisar mais da sua, viu? Olha o que eu ganhei agora aqui, ó Olha o tamanho Então eles são muito amigos, galera Essa notícia que saiu por aí, a gente foi verificar, não é verdade? A gente foi verificar porque isso é uma afirmação muito séria, né? Pra falar, assim, pra vocês E lembrando que a gente não tá aqui querendo provocar, falar nada de ninguém A gente só veio aqui trazer o que é certeza A verdade, muita gente perguntou pra gente se é a verdade ou não E a gente foi atrás da informação pra trazer pra vocês, né? Então, pessoal, a gente conversou com uma pessoa de confiança Que trabalha no workshop Que podia dar uma informação mais concreta com a gente Todo mundo que a gente tem a possibilidade de ir atrás Que responde a gente Nós estamos tentando buscar o outro lado da moeda Tem vezes que não dá, mas essa vez deu E essa pessoa falou que não tem essa possibilidade Do Zé Neto Cristiano sair da workshop Para ir para o Balada Music E a relação entre os três artistas É apenas uma amizade, gente Não tem nada, assim, de negócio E por enquanto ainda não tem essa possibilidade Não existe Então isso seria uma fake news, no caso Porque não vai acontecer, né? Isso não tem chances Então é isso, galera Cuidado que vocês acreditam, hein, rapaz Que algumas coisas aí que saem muito absurdas, assim É fake news, né? Às vezes é só pra ganhar a mídia Ou pra gerar conteúdo Às vezes nem é culpa da pessoa que tá falando Dos Instagrams que estão propagando a notícia Porque hoje em dia, né? Pra gente descobrir o que é verdade e o que não é É muito difícil A gente teve a oportunidade de descobrir a verdade Mas tem vezes que também a gente acaba caindo nessa Como a gente já caiu do Gustavo Lima e tudo mais É normal Então é isso, galera Quem sabe mais pra frente Role um fit entre os dois Já pensou? Zé Neto Cristiano e Gustavo Lima Seria muito interessante Agora uma mudança drástica Desta magnitude Zé Neto Cristiano sair da workshop É impossível, rapaz É fake news esse trem aí, ó Coloca aí nos comentários o que você achou Comenta bastante Deixa o dedo no like E a gente tem que ir atrás da verdade A gente vai atrás da verdade aqui nesse canal Deixa o dedo no like aí, rapaz Se inscreve no canal, ó Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau E aí